Você sabe como o uso de droga pode te afetar em um concurso público, em um concurso militar? Vou falar sobre isso nesse vídeo aqui porque, infelizmente, é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Muitos jovens querem saber. Ah, eu fumei maconha há não sei quanto tempo atrás, eu usei crack, eu usei cocaína, eu fiz sei lá o quê na festa, fiquei doidão, usei êxtase. Cara, tem várias perguntas desse tipo, né? Muitos jovens querem saber. Isso pode ou não me afetar em um concurso público? Principalmente, lógico, em concursos que tem exame toxicológico aí, dentre os exames que você tem que apresentar na sua inspeção de saúde. É praticamente aí todos os concursos militares e policiais. Então, vou responder isso nesse vídeo agora. E antes de responder pra você, eu tenho três avisos bem rápidos pra você. O primeiro deles é que se você não curtir esse vídeo aqui, certamente você vai ser eliminado no seu concurso, tá bom? Porque você é muito bizonho. Então, se inscreve no canal, destrói o like aqui, porque tem muito conteúdo bizurado pra você. O segundo bizu, segundo avisos que eu tenho pra te dar, é que se você quer seguir carreira militar, meu amigo, você tem que conhecer o Carreiras Militares do Elite 1000. Vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer o nosso preparatório e ver como que o Elite 1000 pode te ajudar a realizar o seu sonho. E o terceiro bizu, não menos importante, é que você tem que parar com essa porra de usar droga, né? Então, se você já usou droga, meu amigo, para com essa sacanagem. Isso aí não vai te levar a nada. Qualquer pessoa que te oferecer droga, tá? Seja numa festa, seja... Cara, em qualquer lugar, essa pessoa não é sua amiga, não é seu amigo. Então, não é algo que vai te levar pra lugar nenhum. Não é algo, aliás, é algo que vai te levar pra algum lugar, sim. Vai te levar pra vala. Vai te levar aí pra você perder sua saúde, pra você ter problema familiar, ter problema financeiro. Então, não faça isso com você, tá bom? Recado dado. Saia de uma vez por todas disso aí, se você ainda tá ou se você já fez isso no passado, cara. Esquece isso e bola pra frente. Agora, respondendo a pergunta aqui sobre o exame toxicológico. O que que acontece? A maioria dos concursos públicos que tem exame toxicológico, eles têm um prazo definido. Por exemplo, nos concursos militares, geralmente, você tem que apresentar um laudo lá negativo para uma utilização de drogas entre 30 e 90 dias. Ou seja, a janela de detecção que é cobrada na maioria dos concursos militares é essa que eu falei, né? Até 90 dias. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você usou drogas há 180 dias, há 365 dias, há dois anos, isso não vai causar nenhum tipo de problema pra você, tá? Nesse caso específico. Então, a maioria dos concursos tem essa janela de detecção, até porque muitos deles cobram que você faça um exame toxicológico, por exemplo, por pelo, né? Por cabelo, que é a forma de exame toxicológico que tem a maior janela de detecção. Então, às vezes, o cara foi lá e usou droga há dois anos atrás. Isso poderia causar um problema pra ele, né? Então, por isso que se tem essa janela de detecção aí nos editais de concursos pra não causar esse tipo de problema, tá bom? Então, observe lá no seu edital qual que é o tipo de exame toxicológico. Então, você pode fazer por sangue, você pode fazer por urina, você pode fazer por pelo, né? Por cabelo, que inclusive, como eu falei, é a forma mais eficiente, né? Que vai pegar uma maior janela de detecção. Então, verifique isso e verifique também o prazo que tá escrito lá. Como eu falei, nos concursos militares, geralmente é de 30 a 90 dias. Ou seja, repito, se você usou droga há mais tempo que isso, isso não vai te causar nenhum tipo de problema. Agora, também me perguntam o seguinte, Thiago, e se quando eu estiver lá na minha adaptação, eu for ter alguma entrevista, e se me perguntarem se eu já usei droga? E eu responder que sim, né? Eu responder que, ah, sim, há três anos atrás, há quatro anos atrás eu usei droga, apesar de ter sido aprovado no toxicológico, né? Porque eu não usei agora há pouco, mas eu já usei no passado. Isso pode me causar problema? E isso vai variar muito, depende, né? Eu digo pra você o seguinte, você não é obrigado a produzir nenhum tipo de prova contra você, tá? Você não é obrigado a falar, né? Porque tem o exame toxicológico no concurso. Se você foi aprovado no exame toxicológico, isso quer dizer que, em tese, você tá aprovado pra ingressar lá dentro da instituição militar, ok? Então, se tiver uma entrevista e você for perguntado se você já usou droga no passado, eu não tô dizendo aqui pra você mentir, mas você também não é obrigado a falar que sim ou que não, né? Você não é obrigado, se bem que vai ficar um pouco bem feio, né? Você chegar lá pro seu comandante de pelotão, ele perguntar pra você, ah, você já usou droga? Aí você fala, ah, não, não quero responder. Certamente isso vai ficar feio pra você, tá? Mas se você foi aprovado no exame toxicológico, você não é obrigado a responder essa pergunta, tá? Então, o que é que eu faria, cara? Eu falaria a verdade, né? Se eu já usei algum tipo de droga há dois, três, quatro anos atrás, eu falaria, ó, Tenente, eu já usei há três, quatro anos atrás, né? Fui na onda ali de um amigo meu, que não era nada meu amigo, né? Fui na onda ali de um coleguinha, usei, não gostei, foi só uma vez na minha vida e tá ok, tá? Eu falaria a verdade, beleza? Isso tanto em concursos militares quanto em concursos policiais. Porque é muito melhor, às vezes, a gente falar realmente a verdade, tirar esse peso da nossa consciência do que você ficar lá, pô, eu menti, e agora? E se descobrirem, ai meu Deus, né? É muito melhor você falar a verdade, até porque você foi, nesse caso, né? Aprovado no exame toxicológico. Então, você não usou droga no período ali que o concurso exigia de você, tá bom? Então, uso de droga, meu amigo, corra disso, não use isso, até porque não é algo que condiz com a atividade militar, com a atividade policial. Infelizmente, a gente sabe que existem casos de uso de droga dentro das forças armadas, dentro das forças policiais, né? Isso não é segredo pra nenhum. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre o caso de um cara da minha turma que foi excluído, né? Que foi expulso da AMAN porque foi pego com droga, foi pego com maconha, tá? Então, esse tipo de coisa aí não vai te levar a lugar nenhum, tá? Então, olhe lá no edital do seu concurso. Outra coisa importante também, né? A forma que esse exame toxicológico é feito também vai determinar os tipos de drogas que podem ser pegos nesse exame. Então, diversos tipos de drogas, né? Não é só maconha, tá? É cocaína, é morfina, é diversos tipos mesmo, né? É crack, tá? Então, é importante que você entenda que droga não é só maconha, tá? Outra coisa também importante de respeito a alguns tipos de medicamentos. Então, existem alguns medicamentos que têm substâncias que são proibidas em concursos. Então, sempre se você fizer uso aí de algum remédio controlado, algum remédio ali mais forte, conversa com o teu médico, fala pra ele que, ó, eu quero fazer um concurso militar, eu vou fazer um concurso policial, será que isso pode me causar algum tipo de problema no exame toxicológico, tá? Converse com o médico que, geralmente, eles vão ter aí uma resposta pra você e, de repente, eles podem trocar ali a substância, beleza? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui abaixo porque eu posso trazer mais conteúdos pra você. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de, antes de ir embora, destruir o like e se inscrever no canal. Um forte abraço, fica com Deus, fera missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!